Preto, passou por dois, veio hoje visitar aí o novo projeto do Canova, né? Equipe conhecidíssima já em Santos região, agora tá com o projeto novo de Society, né? Futebol Society pra garotadinha. Queria que você contasse pra gente um pouquinho aí como é que é esse projeto novo, quais são as informações mais importantes que o pessoal precisa saber aí. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Legal ter vocês aqui com a gente pra mostrar o nosso trabalho. Nós saímos lá da onde a gente estava, da casa da criança, e resolvemos montar aqui o Society. Nossos treinos aqui são todas as sextas-feiras e nós temos duas categorias. Uma primeira das 18h30 às 19h30, que são meninos nascidos em 2012, 13h14. E temos também das 7h30 às 8h30, a turma que é 2009, 10h11. Entendeu? Então nós estamos fazendo um trabalho aqui, um trabalho bem... Não é só coletivo, não é só... Vocês podem reparar, ele vai firmar pra vocês. É um trabalho bem de conscientização da molecada, tá? A molecada aprende a jogar futebol. Não é só camisa, camisa e bola. A gente aprende muita coisa. Temos o professor capacitado, que é o professor Gustavo Nery. E estamos inscrições abertas, tá? A hora que vocês quiserem vir fazer uma aula sem compromisso, é só comparecer. Estamos aqui na Sabesp, que é aqui atrás do... Entre o canal 5 e o canal 6, atrás do pronto-socorro da Afonso Pena. Estamos abertos pra mais informações. Quem estiver interessado, quiser conversar com você pra saber um pouquinho mais, como é que pode fazer? Tem algum número pra contato? Como é que faz? Sim, sim. Pode entrar em contato comigo. O telefone é 13-997-425437, Sidney. Ou com o professor Gustavo, entendeu? Aí ele vai te passar. Assim, de cabeça, eu não sei o telefone dele, mas ele já vai te passar. E você estava comentando comigo sobre a localização, né? Eu tenho um estacionamento aqui, um lugar bem tranquilo, né? Pro pessoal poder trazer o filho, fazer o treino, né? Como é que foi a escolha do local aqui? É, o local é ótimo. Aqui você entra com o carro, fica com o carro aqui dentro. Tem a cantina, fica à vontade, entendeu? Tem a segurança total, tem o portão. Chega uma certa hora, ele fecha o portão. Então, a segurança é total. Vem com o carro, vem com a moto, pode vir de bicicleta, pode vir. Porque aqui é só a gente estar de braços abertos pra receber todos. Muito legal, olha, parabéns aí pelo projeto novo. Muito sucesso e Passou por 2 hoje vai acompanhar aqui, tirar muitas fotos pra mostrar pro pessoal como é que funciona aqui. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela força. Um abraço.